Lamento em te dizer Eu vi uma cruz abandonada De alguém que a desprezou Porque achou muito pesada Não pense você Que a cruz estava trocada Volte e pegue a tua cruz E siga meu Jesus Até o fim da jornada Uma cruz abandonada É a derrota de um irmão Isso dói meu coração Que faz minha alma então chorar Tenho vontade de ajudar E levantar aquela cruz Mas somente meu Jesus Pode ajudá-lo a carregar Tem um irmão que é uma bênção Mas não pode discernir O peso da sua cruz Pra o caminho perseguir Foi o que aconteceu Foi uma cruz abandonada Foi irmão a desprezou E por isso assim deixou Porque achou muito pesada Uma cruz abandonada Uma cruz abandonada A derrota de um irmão Isso dói meu coração Isso dói meu coração E faz minha alma então chorar Tenho vontade de ajudar E levantar aquela cruz E levantar aquela cruz Mas somente meu Jesus Pode ajudá-lo a carregar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto